Agora é hora do meu bicho. É tanta informação nesse Paraná no ar que às vezes o louco do apresentador se perde. 8h45, você sabia que os pets também podem ser contaminados ou infectados pela meningite? A nossa equipe da RIC TV lá em Maringá conversou com um veterinário sobre esse assunto e mostra quais são os cuidados que nós temos que tomar com os nossos bichinhos de estimação. Veja. Você sabia que a meningite, que a inflamação das meninges, não atinge apenas seres humanos? Este veterinário conta que existem casos de cães que também têm a doença. Pode acontecer na medicina veterinária também. E são sintomas que são inespecíficos. E aí que está a grande questão do tutor ficar esperto com os primeiros sintomas e já levar para tentar ter um diagnóstico. Esses sintomas, porém, não são fáceis de serem identificados. Estão sendo deixados de lado pelos donos. Começa geralmente com uma letargia, uma perda de apetite e febre. E isso engloba muitas doenças. Então, às vezes, a gente deixa de lado achando que é uma coisa mais simples. Até o ponto que ela atinge a inflamação do sistema nervoso mesmo, que aí vem sintomas mais fortes, que são geralmente rigidez muscular, tremores, até mesmo crises de convulsão. O diagnóstico da doença também não é fácil. Por isso, quanto antes o dono levar o cãozinho para o veterinário, melhor. Então, começa com geralmente exames de sangue, alguns exames de imagem. E suspeitando de uma meningite, o ideal, então, é a coleta do líquor, que é o líquido que passa ali pelo sistema nervoso, para então fazer cultura e diagnóstico. Existem ainda algumas raças que são mais vulneráveis a essa doença, como o maltez, o beagle e o pug. Mas, apesar da preocupação com os bichinhos, vale ressaltar. Segundo os veterinários, a meningite canina não pode ser transmitida para humanos. O ideal é sempre estar atento aos sinais que o animal apresenta, mas nada de pânico. Os casos de meningite não são tão comuns assim. Nós vamos conversar agora aqui no Paraná no Ar com a professora da Pontifícia Universidade Católica, a veterinária Valera Teixeira. Valera, bom dia, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia. A gente está vendo as pessoas ficando meio malucas com essa história de meningite com relação aos seres humanos. Nos animais, a preocupação é tão grande assim também ou precisa ter calma nessa hora? É bom ter toda a precaução, cuidado, tem que saber que existem doenças que podem ser prevenidas com vacina, mas existem várias outras causas como em seres humanos. As inflamatórias, as que são infecciosas e tudo isso tem bicho como tem gente, como o nosso colega de Maringá já comentou. A sintomatologia qual é? Quais são os primeiros sintomas que são apresentados? Como o colega comentou, os primeiros sinais a gente não consegue identificar claramente. A febre, a apatia e os cuidados. Mas prolongando a doença, a gente pode ter problemas sérios até de musculatura facial, movimentação, coluna, dor. E existem vários sinais até chegar na convulsão, epilepsia e são coisas bem sérias. É comum meningite em animal? É frequente, é frequente. Todas as espécies animais têm seus tipos. Uma doença típica em cachorro que é a sinomose, ela é comum. Existem épocas do ano que elas são mais frequentes, mas existe vacina para isso e todos os cãezinhos têm como se prevenir para isso. Mas as outras espécies também têm suas infecções, como a sinomose também. Para a gente encerrar, tem vacina para animais? Tem várias, né? E uma doença também que é muito importante, que também causa meningite, é a raiva. A raiva tem vacina, a sinomose tem vacina para cachorro, raiva para todas as espécies. Então existem algumas coisas que precisam ser prevenidas e o médico veterinário está ali para poder resolver e tirar todas as dúvidas das pessoas. Sempre em parceria com o seu médico veterinário. Gente, obrigado Valéria, bom dia para você, bom trabalho. Valeu.